Nos últimos anos eu estudei. Aprendi com a vida e a importância da escola. Eu me diverti, eu fico bravo. Na internet eu procurei o meu futuro. Preenchi cadastros, fiz testes locacionais. Eu caí, me machuquei, eu quase desisti. Mas sozinho, ou com a ajuda de amigos, eu me levantei. Eu decidi continuar. No final das contas, pra mim e pra você, o caminho foi o mesmo. Agora o futuro é você quem faz. Faça mais pelo seu futuro. Faça o Noeste. Vestibular o Noeste 2012. Inscreva-se já. Vestibular o Noeste 2012.